Um rapaz é detido por seguranças após tentar furtar desodorâncias. Vai vendo. Mas pensa num cara cheiroso, hein? Mas pensa na catinha que não devia. Não, pensa na catinha que é que ele foi. Tiago William Alves, 32 anos, foi detido por seguranças de um supermercado localizado na zona sul de Londrina. O Tiagão foi flagrado pelos seguranças através do circuito. Olha lá, ó Diego. Olha o circuito. Ó, ó, no bolso não. Olha o circuito. Olha ali, tem que colocar no carrinho. O circuito, isso. Não pode no bolso. Olha lá, mais um no bolso. Isso. Furtando desodorantes. O detalhe é o seguinte, Diego, que os donos, os funcionários desse supermercado já estavam desconfiados com ele, que já tinham percebido que ele tinha furtado na semana passada. Sim, já estavam ligados. Quando ele chegou no mercado, opa, vamos dar uma monitorada nesse homem de novo. Aí, monitoramento, e ele foi levado para a delegacia. Desodorantes. Fedeu. O pé do frango para o Tiago William Alves, 32 anos de idade.